Eu preciso escolher meu time pokémon, mas quem decide isso é a Pokédex E beleza Zani, já tô com seus pokémons aqui na frente E cara, tem um pokémon aqui que é bom Um só ou tem mais? Cara, tem um pokémon aqui que sinceramente Eu não sei muita coisa sobre ele, mas até que ele parece ser bom Tá, então qual que é o número da Pokédex? Ó, você quer saber o do primeiro, do segundo ou do terceiro? Eu quero saber o do melhor Tá, ué, tá O me... ué, não, ué Não, eu não vou falar Não, cara, que isso? Então fala do direito, vai, da direita O da direita é 846 Ó, 846 eu acho que é da penúltima geração, né? Ó, eu acho que é mesmo, você tá certo Pois é, aham, tá O do meio é 487 Terceira geração, que é uma geração que, pô, é interessante até É, você tá perto E o terceiro é o 962 É, Frieza, eu quero 962 É a última geração que tem, tá pra o 10, eu sei Ó, você quer mesmo? Quero, quero ele, aham Então dá TP pra você ver seu pokémon Ah, ah, é sério isso? É, esse aqui é seu pokémon Ah, cara, eu pe... ué, ele é bom pelo menos? Cara, sinceramente... Eu não tenho a mínima ideia Caraca, eu pe... ué, é sério isso que eu perdi um... Eu perdi um Giratina pra ganhar esse... Esse periquito aqui? Cara, pelo lado bom você não pegou uma rocuda, né? Poderia ser pior Poderia ser pior, né, cara? Sempre tem como piorar, né? Exatamente É, vamos com isso aqui então na verdade se ele é bom, vai Ok, Frieza, tô aqui com seus pokémons E eu vou te falar que um eu tenho certeza que é bom E o outro eu tenho minhas dúvidas, viu? Tá, isso é bom saber, ou seja, esse que você tem suas dúvidas provavelmente é da nova geração, né? Cara, não sei, não posso te falar não Você sabe que eu não conheço muito de pokémon então, né? Ah, cara, eu acho que eu sei Então bora lá, qual é o da esquerda? O da esquerda é 769 Cara, 769 provavelmente ele é de Alola Sabe por quê? Ah, como é bom? Ah, o cara conhece... Então, vamos ver se você vai adivinhar esse aqui do meio O do meio é 286 286 é um pokémon das primeiras gerações e pode ser um lendário Hum... Pode ser que seja E agora o da direita é o 971 971 é pokémon novo O que pode ser interessante Cara, esse 286, ele pode ser um pokémon... Hum... Sinceramente, Zane, eu vou escolher o primeiro O da esquerda Certeza? Cara, hum... Eu acho que sim Não, pode vincar, vai ser pokémon, Freezy Cara, você tinha duas opções, ok, mano Olha o pokémon que você pegou aqui, Freezy Cara, eu tava certo que ele era um pokémon de Alola Mas eu não esperava que fosse ser um pokémon de Alola tão ruim, né, cara? Não, ele... Mano, eu acho que ele é nem utilizável, né? Cara, eu vou ter que dar um jeito de utilizar, né? Não tem jeito Mas você também, Zane, era o Willon e Grieveard, cara É, a situação foi ruim Esse pokémon aqui não é bom, não? Cara, a evolução dele é muito boa Mas ele nem tá evoluído Ah, ele tem evolução É Não, mas beleza, Zane Eu não vou me vingar aí contra você E beleza, Zane Tô com seus pokémons aqui, cara E olha só, hein Tem pokémon que é bom aqui Bom, Freezy, eu espero que seja mesmo Porque, ó, eu tô aqui pra ganhar, tá? Ó, tá, tá Deu até um pouco de medo, mas beleza Qual que você quer saber primeiro? Freezy, eu quero saber do... Do do meio Ó, o do meio é 952 Tá, eu sei que é um pokémon novo, então Exatamente E o da esquerda é 936 Ou seja... Novo também, caraca, dois novos? É, exatamente E aqui a gente tem o 280 Segunda geração Ó, será? É, mano, Freezy, sabe uma coisa? Sabe quando você sente, assim, uma confiança em tal número? Tá, beleza Eu quero o do meio, porque me deu uma confiança Sabe na hora que você falou? Eu falei, nossa, mano, esse daí deve ser um pokémon bom, viu? O 952? Exato, esse número é um número potente Um número imponente, assim Ah, então dá TP aí Ó, qual que é aqui? Ah, a pimentinha, sério? Cara, esse pokémon é bom, tá? É bom? Exatamente É um pokémon muito bom e você se deu até que bem, tá? Cara, assim, mas... Nossa, velho, espera aí Você queria que eu pegasse isso aqui, mano? Sério? Cara, é um Raul, cara, que isso? Nossa, tá doido, velho Mas tá bom, já que você falou que ele é bom Eu confio em você Tá, Freezy, então o que são os pokémons? E, ó, um é muito bom, tá? Hum, tô muito confiante nisso, viu? Cara, se fosse você eu confiaria, mas, ó, vou começar a falar da esquerda pra direita E o número da Pokédex do primeiro pokémon é 57 Ou seja, é da primeira geração, 100% O próximo pokémon é 113 E também é da primeira geração É, você acertou Porém, ó, o próximo pokémon não é da primeira, tá? Tá O próximo pokémon é 785 785 é de Alola também Hum, tá, são dois pokémons de canto e um de Alola E, sinceramente, eu tô sentindo que o melhor deles é o do meio Então, eu acho que o melhor deles é o 113 Ok, então, Freezy, pode vir aqui ver seu pokémon, ó Cara, você tá rindo porque eu consegui uma Chancey? Sim, por quê? Cara, a Chancey é um pokémon muito bom, Zanielo Não sei se você sabe A Chancey, Chancey? Né, a evolução dela que é boa, não? Cara, ela também não é um pokémon nada mal Ih, ah, mano, eu podia ter conseguido um Tapu Koko, velho Eu poderia ter feito um Tapu Koko Mas, assim, a Chancey é melhor que o Primeape? Cara, não é pouco melhor, não, Zanielo É bem melhor É, isso aí eu não imaginava Mas, ó, pelo menos você não pegou esse pokémonzinho aqui É, você se deu bem Beleza, Zanielo Já tô com seus pokémons aqui na minha frente E você quer saber o número de qual primeiro? Ah, eu quero saber o da direita Ó, o da direita é 328 Tá, terceira, segunda geração? Hum, terceira Vou te ajudar Ah, então é inicial, certeza Tá muito próximo Tá muito próximo, sim Ah, beleza, tá Bom, você que decide O do meio é 450 E o da esquerda é 907 Nossa, mano Eu não sei o que esses pokémons novos Eles me chamam a atenção, viu? Ah, então passou de 900 Você vai escolher Não, ô, ô, Frizz Eu não vou pegar o da nova geração Vou pegar esse penúltimo que você falou 450 Tá, beleza Então vem ver seu pokémon Ô, Frizz Eu acho que era pra você ter botado pokémon aqui pra mim, véi Ué, tem pokémon aqui Eu não tô vendo nenhum, cara Ué Aqui, ó, um trapiche Ruim Um, um, um Um hipopótase Péssimo E esse aqui, pelo menos, é a última evolução Não é nem, mano Não é nem esse brigadito, cara Sai fora, Frizz Ué Não, não Isso não, pô Não, você tá fazendo sacanagem Porque é sério que eu peguei É esse pokémon aqui que eu peguei, né? Cara, ele é melhor que o Brilon Cara, não é não, Frizz É, é, é melhor que o Brilon Não, aí você forçou Zaniel, Zaniel, Zaniel É melhor que o Brilon Você colocou dois pokémons de evolução inicial pra mim E olha só Eu coloquei nenhum Só um na realidade Tá vendo essa barra aqui? Ah Já tá forçando ela já, tá? Ah, não, cara Ah, essa piada desse cara Mas tá, Zaniel O que é que você vai escolher? Ah, o que eu, o que eu, o que eu vou escolher? O 450 é esse daqui, não é? Ah, é verdade Eu esqueci disso Ah, mas tá É isso aí Ó, Frizz Eu tô com seus pokémons aqui iniciais E vou te falar que são todos bons, tá? Cara, eu não confio muito em você, velho Bom, principalmente esse aqui que eu tô mostrando pra galera Mas ó, posso começar a falar nos números? Não, é o Magikarp, esse cara Não, não é o Magikarp Eu já vou te dar essa dica Eu juro pra você que não é o Magikarp Tá, beleza, então Pode ir Ó, o primeiro é 93 Hum, tá Pode ser o Magikarp, literalmente O segundo pokémon é 311 Hum, interessante E o terceiro pokémon é 386 Zaniel, eu quero o 386 Você tem certeza? Cara, tenho, eu acho Ai, tá, tá, 386 386, vai Cara, certeza mesmo? Sério? Sério, sério Não pode ficar escolhendo ele Ah, cara, eu devia te trollar ainda, mano Pô, véi Ah, eu sabia, cara Não, cara Era pra você ter pegado esse aqui, mano Na realidade, na minha cabeça Esse carinha aqui ia ser ou o Raikwaza Ou o Groudon ou o Kyogre Não, cara Não, filho Você pegou errado, mano Não Ah, Zaniel Você tem que entender, cara Aqui sou eu, mano E beleza, Zaniel Tô com seus 3 pokémons aqui E, caraca Zaniel, você quer saber mesmo? Você quer saber? Cara, tem um pokémon aqui que é muito bom, véi Um pokémon só? É, tem dois Na realidade, os três não são ruins Mas tem um que é muito bom, cara Isso é o que você não sabe mentir muito bem, não, né? Cara, eu não tô mentindo, Zaniel É a minha palavra Literalmente, os 3 pokémons aqui são bons Se valer de alguma coisa, pelo menos Eu até acreditaria Pode começar a falar Pessoal, ele realmente não tá acreditando em mim Mas beleza, Zaniel Bora lá O primeiro é 987 Tá, pokémon novo, mano Me chama a atenção O segundo é 727 Tá, já é da penúltima geração, né? A geração do Cinderace Pode ser que seja um lendário Hum, será? Tá E o terceiro, Zaniel É 986 Que é esse carinha aqui, ó Não, pera aí É um antes e um depois? Aham Mano, então é a antiavolução desse de 87 Será? Ah, cara Eu vou querer esse daí Que termina com 87 O 987? Aham, exatamente Ah, cara Eu não acredito nisso Dá TP Ó, beleza E qual dos dois quer aqui? É esse aqui, cara Você pensou de um jeito totalmente errado E ainda conseguiu o melhor pokémon de todos Ah, não, cara Esse aqui é melhor do que esse Among Us aqui? Não é pouco melhor não, Zaniel É muito melhor que ele Ai, então pera aí, ó Espera aí, pera aí Um minutinho Aqui, Frizz, pro céu Aqui, Frizz, pro céu Toma, tá? Ah, não, cara Sério, isso Toma aqui, cara Que é geral, pô Que é geral, Frizz Ai, cara Olha o Zaniel atirando com a minha cara, pessoal Ok, Frizz Então o que é a sua próxima rodada? Vou te falar que tem dois aqui muito bons, tá? Se não, esses dois aqui que eu tô mostrando pra galera agora, ó Cara, não duvide da minha capacidade de não escolher nenhum dos dois Bom, se você escolheu, você vai gostar bastante, mas eu vou começar a falar, pode ser? Pode ser Esse primeiro aqui é um 936 936, ou seja, pokémon novo Exatamente O segundo é 955 955, pokémon novo também E o terceiro aqui, e não menos importante, é o 241 Hum, cara, esse 241, ele tá me chamando a atenção, mas... Ai, pokémon novo também, mas... Cara, eu não acho que você saiba que um pokémon novo é bom, então eu vou escolher 241, eu vou escolher esse Então pode vir que ele fez seu pokémon Ai, 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 ai Caraca, como é que tu consegue, cara? Me fala aí Não, mas esse aqui não é bom não, Zane Não, eu sei que não é, cara, os dois bons eram esse aqui que eu tava falando, ó Ó, esse aqui você pegou o melhor que tinha Não, esse aqui é melhor Não, não é não, cara, confia em mim que não é não, que ele é bem melhor Ah, não, cara, esse aqui tá me voando, mano Tá, mas pelo menos eu tô reconfortado que não escolhi esse aqui, esse aqui é bem pior É, cara, é, tem aquele negócio, ele tem sempre como piorar, né? É, não, sim, de fato E, Zane, tô com seus pokémons aqui e tá Os três pokémons são bons, por incrível que pareça Cara, eu tô colocando tanto pokémon ruim pra você Que, assim, todo round agora você quer se vingar de mim, entendeu? Cara, Zane, eu não sou um cara vingativo e realmente, cara Os três pokémons aqui que estão aqui são bons Não tem o que falar Tá, então já pode me falar o primeiro pokémon, vai O primeiro pokémon é um charizard Brincadeira, claro que não Não é, cara, como assim, vai? Ah, cara, o primeiro pokémon é 635 Ó, provavelmente, então, esse pokémon já é da quarta ou quinta geração, né? Ó, tá certo Já começa a ter uns pokémons bons Tá, pode falar o segundo O segundo pokémon é 934 E o terceiro pokémon é 407 Freezy, o 934 me chamou muita atenção, tá? Você vai escolher ele? Eu vou querer, mano Eu vou querer esse 900 e pouco aí, aham Então, dá TP Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Cara, o que é isso aqui, cara? Me explica o que é isso aqui Você conseguiu um Megazord É bom isso aqui? Cara, com certeza, no geral, é um dos pokémons já feitos Ah, cara Tô até deixando aqui, mano Olha o pokémon que eu peguei, mano Olha o pokémon que tinha aqui do meu lado, Freezy Cara, dá pra você ter conseguido um Hydreigon, né? Dá pra você ter conseguido um Hydreigon, ó Ah, foi isso aqui Esse aqui, mano, é razoável, mas, pô, ruim também Ah, mas olha só Mas olha só, Zane Eu não coloquei nenhum pokémon ruim pra você Você é um amigo, tá, cara? Vou me dar um abraço aqui, cara Vem até aqui, me dar um abraço, cara Sai fora, cara Sai fora, não quero falar com você Só pra jogar um bom aqui, tá? Ok, Freezy Já tô aqui com seus pokémons E, mano, eu gosto deles E eu principalmente desse aqui, ó Tá, beleza Ó, o número da Pokédex do primeiro pokémon é 195 Opa, 195 Ou seja, segunda geração, 100% Exato O terceiro é 388 Beleza E o terceiro é 461, Freezy Cara, na realidade, 461, 388 E aí tem... O 195 Cara, esse 388 Eu ia escolher ele Mas eu tô sentindo Que eu acho que o Deoxys acaba em 386 E o próximo já é inicial Eu posso estar me ferrando muito Mas eu acho que o Deoxys é o último pokémon da terceira geração Ou seja... Exatamente, você pode estar certo mesmo Parabéns, viu? Aí na próxima pode já ser... Hum... Cara... Tá... Eu acho que eu... Seu raciocínio eu acho que tá certo, mano Então, Zane, o meu raciocínio vai no 195 Você não vai pegar, então, o 388? Cara, eu acho que o 388 pode ser um inicial muito ruim, mano Tá bom então, já que você é a sua escolha, pode vir aqui ver esse pokémon Cara, quase que eu te fiz cair no bait, mano Quase, velho Quase Cara, pior que você foi muito inteligente Porque eu até pensei 386 era o Deoxys Então, 388 pode ser outro lendário, né? Pode ser o... Exatamente Ah, mas, cara Qual foi dos dois aqui que eu peguei? Foi o Quagsire, né? Você pegou o Quagsire, sim, aham Exato Cara, inclusive o Quagsire O pessoal gosta muito, sabe? É, o pokémon muito bom, eu sei É o pokémon quebradíssimo Tá vendo? Você tá falando que eu tô colocando só o pokémon ruim pro seu Mas, ó Pô, tem o Ivaio Tem o Quagsire, pô Pô, reclama não Mas todo mundo viu esse Grothel aqui Tentando me enganar, né? Ah, cara Eu não vou ser bom, né, filho? Tá doido? Ah, sai fora, cara E, beleza, Zani Já tô com os teus três pokémons aqui E, cara De novo Os três pokémons são bons, véi Tris, mano Ó, igual eu falei Eu acho que você tá querendo se enganar de mim de alguma forma Não vou acreditar Eu vou tentar ser o mais... O mais esperto possível Beleza, olha só O primeiro é 584 O segundo é 477 E o terceiro é 995 Mano Eu acho que esse 995 aí é lendário, tá? Você acha? Porque ele tá bem no final da Poké Deck já, não é? Ó, sim, sim, de fato Então, eu acho que, mano Deve ser um daqueles pokémons paradoxos Que os lendários tiveram do futuro, sabe? Ou do passado, né? Não sei Ó, você tá numa linha boa Tô numa linha... É, Frizz, eu acho que vou querer esse daí Esse último aí 995 Então dá TP Nossa Caraca, Frizz Ah, cara Você pegou o paradoxo do Tiranitar, mano Mano, muito bom, mano Olha isso Ah, cara Ah, velho Eu não acredito nisso, mano Os outros eram bem ruins Olha isso aqui, ó Ruim demais Péssimo E ó, isso aqui é quebradíssimo, não é? Ó, mas você respeita o Vanirish, hein? Sai fora Não, mas é um pokémon Ah, tá Tá bom então, né, Frizz Vai lá, cara Vai lá Ok, Frizz É pra você aprender que na vida, mano É assim que funcionam as coisas, entendeu? Ah, cara São dois pokémonzões Não, mas todos são bons Todos são bons Todos são bons Sim, bom pra jogar fora do PC Ó, o primeiro aqui, por exemplo É o 348 348, beleza O segundo é 334 334, beleza E o terceiro, por exemplo, é o 564 564 334 Ai, cara Hum, esse 564 pode ser muito ruim, mano Por que que você fala isso? Cara, eu não sei Eu tô sentindo, Daniel Eu tô sentindo Boa, pode ser Continua essa lógica aí, vai Ai, cara Daniel, acho que você tá tentando fazer a zica revés em mim E eu vou escolher o 334 Certeza absoluta? É a sua escolha, cara Por mim, eu tô feliz aqui Tá Tá, 344, vai Não, os 334, na realidade Vai, cara Não, decidi aí, vai Qual que vai ser? 564 364 Ou 348 Cara, eu vou querer o 334 Então pode vincar o seu pokémon Cara, por pouco, mano Por pouco, você não pega esse aqui, cara Ai, sim, mano Ufa, cara Ah, mano Você pegou, então, uma Altária Mano, infelizmente, você não pegou um Tirtouga Ah, infelizmente o caramba, cara Olha só o que eu tenho Eu tenho um Sandgast, mano Sai fora Poxa, pessoal Fica sério aqui Eu tô até triste, viu Vou até Portituga Vambora, mano Vamos dar nadadinha, vamos Mas beleza, Zani Agora a gente vai arrumar nossos pokémons E fazer aquela batalha E beleza, Zani Já começamos E, peraí Você foi com um Ripple Down? Um Ripple Down, sim, cara Ah, mano Você tá de sacanagem, né? Ué, por quê? Cara, você começou com esse pokémon Sério mesmo? Sim, eu vou te mandar um Toxic ainda Ah, então você vai ficar nessa safadeza Ó, hoje eu vou te mandar aqui um Warp Quick já Pra você ficar esperto, ó Nossa, mas que dano foi esse, cara? Mais um Warp Quickzinho aqui Só pra você Aí, aí você vai junto Por quê? Porque eu usei Dash and Bond Se você derrotar o meu pokémon O seu pokémon também é derrotado Ah, cara, isso é sacanagem, pô Ah, rapaz Aqui, aqui, é qualidade, tá? Tá, eu mandei também o meu pokémon novo Aqui da nova geração Cara, Garganaco E, ah, mano Por causa do Stealth Rock Eu já entrei ruim já Já entrou bem chateado, né? Ah, mano Que isso Ih, cara Cara, você usou Salt Kuri, mano Esse ataque fica dando dano pra sempre Praticamente no meu pokémon É, vai, vai, vai Não vai ser pra sempre não Que você vai perder já Ah, filho da mãe Mas beleza Tô de volta aqui E aí eu posso vir com esse aqui E usar Hapquake, beleza Beleza, beleza É, é o Quagsire, rapaz Tá, ó Eu acho que esse pokémon vivo Vai ter vantagem contra você Se não me engano Ah, ele realmente tem E eu não sou bobo De ficar na frente dele, não, cara Ó, eu não sei Que que Ah, esse que ele decide, né? Vai te dando dano, não é? É, você vai tirar um pouquinho Da minha vida pra sempre praticamente É, eu consigo dar Eu acho, se não me engano Três Litsides Não, na realidade Você não precisa usar Mais que uma vez, né? Fica Você vai se curar Não, não Qual que você tá usando? Litside ou espinhos? Ih, não é só isso, né? Ela também se cura Não, não, pô, não Vai ficar usando ataque de cura aqui Na moral, velho Cara, o pokémon não bate, Zane O que que ele vai fazer? Isso aqui é sacanagem Isso aqui é sacanagem Isso aqui é sacanagem Não, não, não Ô, Zane, acho que você tá chorando, cara Ah, não, pô Para, não, para, mano Ô, Zane, você tá chorando, cara A única coisa que a Tisei faz É se curar, mano Cara, mas não tem problema, mano Faz outra Não, ô, pessoal Eu sou hater de quem fica se curando em batalha Ah, cara Mas a única coisa que Não, pô, para aí, Fri Ó, Zane É a única coisa que esse pokémon pode fazer na vida dele Beleza, mano Não quero saber, não, velho Tá aí, beleza Deixar o escorbilho Ah, e Iron Tornes Esse pokémonzinho aí Eu não curto ele muito, não, tá? Cara, nossa Você trocou de pokémon, tá? Já vou começar aqui, toma Mas, se não me engano Você é pedra e elétrico Ou seja Hitkill Nossa, hitkill, mano Tá Agora vai De mandar esse pokémonzinho aqui agora, ó Eu não tenho a mínima ideia O que que esse pokémon faz, cara Eu também não, eu acho que ele é bem fraco, inclusive, tá? Cara, eu também tô começando a achar que ele deve ser fraco Porque ele não deu quase nada de dano em mim Ó, o meu objetivo aqui, mano É te dar o máximo de dano possível com ele, pelo menos É, mas, Zane Eu não tenho outra coisa Ah, não Tá, tá Ó, ó Eu não vou curar Não vou curar Troquei de pokémon Só pra te ajudar, hein? Cara, olha que mentira isso aí Eu tenho certeza que você tem ataque de cura nesse pokémon aí também Não, não Eu não tenho, Zane Ó, tá Você vai matar provavelmente no próximo Sim É, você errou, cara Mas tem um motivo pra isso, hein? Caraca Por quê? É, ela tá com evasão Ah, sério isso E, Zane Eu não sei se você sabe, mas o meu tanque é um pokémon normal, sabe? É, o meu Eu tenho um item que tira meu ataque É, é, é Mano, não, cara Você usou, mano Você curou, cara Eu não aceito isso, não, cara Você curou, mano Ô, Zane Você tem que aceitar muitas coisas E, Zane Você tem que aceitar muitas coisas Mas, no final de tudo Fui eu quem ganhou o desafio